Alô, alô São Paulo, seja muito bem-vindo, ó, o espírito do Natal tá aqui, chegou, Jeep Aaricanduva, Avenida Aaricanduva 4990, quero te convidar pro final de semana que começa hoje, ó, vamos falar então dos assuntos, nossa pauta do final de semana, plantão forte sábado e domingo aqui na Jeep Aaricanduva com o Renegade PCD 54662 clássico, com as isenções do IPI, IPVA, rodízio, né, pra os membros inferiores ou limitações severas, beleza? Falando que, pra 2020, eu volto a bater nessa tecla de SUV mais completo para o público PCD, maior altura do solo, uma boa, eu acho que tem uma boa acessibilidade, a gente fala muito do que as marcas incorporam e embarcam nos seus carros de isenção, então é legal demais saber que a FCA não tirou nenhum item do seu mix, né, pelo contrário, ela todo ano incorpora alguma coisa e agrega mais valor ao seu modelo da isenção. Esse, de série, gente, mecânica 1.8, 139 cavalos, é legal falar, esse é um carro com 19.2 de torque, torcudo, é legal, são seis velocidades num conversor de torque, bem bacana, tá? O carro que vai trazer já de série lá, montadinho, prontinho pra você, a mesma construção lá do Longitude no Blue Jazz, lá no preto, no preto Carbon, também Longitude, ou até nas versões Trail, ou, falando do Limiter, topo da gama, exatamente a mesma construção, tá? Vamos aqui pra dentro e eu quero falar disso com vocês. Todos os comandos dos vidros aqui, ó, a mão, One Touch, ok? A chave ainda tem uma coisa legal, que você aperta na chave, todos os vidros descem e sobem, então é bem legal também essa função que ele tem incorporado como item de série no carro da isenção. Os retrovisores também elétricos, aqui você tem abertura, né, a travinha, ó, que é quando eu puxo, ela fecha aqui, ó, tá vendo? Ó, também no botão, isso é legal, tem aqui também, tá? Pra todas as portas, todos os vidros e os comandos aqui na mão. O carro traz já incorporado todos os alto-falantes, então ele vem com os alto-falantes mais a fiação, e a possibilidade de receber uma tela Double Jim, e aí, meu, lá você vai colocar o que você quiser, você quer 9, 7 ou mais polegadas, já tem essa possibilidade de estar integrado. Integrado com o volante multifuncional, aqui, ó, as funções com uma tela de 3,5 polegadas que você customiza aqui, o que você quer ver lá, e Cruise Control mais limitador de velocidade, tá vendo aqui, ó? Câmbio automático de 6 velocidades, como eu falei, com as trocas manuais pra quem quer fazer. Aqui, pra quem tem problema de redução de ombro, punho, braço, cara, isso é fantástico. Freio eletrônico, ok? Um dedo, ele arma e desarma. Tiago, eu não quero apertar o dedo. Quando você configura, você tem passado o cinto de segurança engatado, o Drive, ele desarma o freio automaticamente, e você vai acelerar, ele vai andar. Tiago, eu vou frear, põe na função parking, no pezinho de parking, e ele automaticamente vai armar. Pra quem isso é útil, pra quem tem problemas de punhos, ombros e braços, pro meu amigo Esdras, lá de Campinas, tetraplégico, o do Esdras dirige o carro, e ele falou que essa função, ela ajuda muito, justamente pela redução severa na mobilidade que os tetraplégicos têm. Então, é muito legal poder falar em nome de Esdras e família, e dizer que o Renegade foi a opção dele, e é um carro que ajuda muito. Outra coisa legal, na construção do Renegade é, vocês estão vendo o painel? Ó, dei uma aproximada aqui, porque o mesmo material que eu tenho aqui, para a construção de toda a extensão do painel frontal, é a mesma do Limited Longitude e de todas as demais versões. O painel é inteirinho soft touch, muda, muda muito, muda totalmente. Outra coisa legal, nas regulagens, para quem tem redução de mobilidade, para quem tem problemas de ombros, punhos, braços e mãos, regulagem de altura e profundidade. Só quem tem a limitação para saber o quão é importante ter esse curso à frente, e ter a projeção do volante com maior possibilidade e com mais ângulo, para você ter tranquilidade nas manobras. Por falar em manobra, direção, o Esdras saiu com o carro adaptado, o pomo aqui de três pinos, com a mão dele engatada aqui, e falou, eu liguei para ele no outro dia, Esdras, eu liguei à noite e ele falou, pô, você nem deu para atender, eu estava apagado. Atendeu no outro dia e falou assim, cara, ele me retornou e falou, o carro é maravilhoso, a direção elétrica é muito, muito bem ajustada, leve, me permite ter com um dedo. Óbvio que ele trabalha com todos os dedos dentro do bloco de três pinos, para trabalhar a movimentação de um lado para o outro. Mas isso, para o Esdras, foi um fator determinante. E o mais legal, ele pôde conhecer isso fazendo um test drive lá no Jeep Day, que a gente fez na Momentum, na Jeep Momentum, o pessoal que recebeu a gente lá em São Roque, cedeu o espaço para fazer uma pista off-road, o teste neste Renegade aqui, no Flex. Foi bem legal. Eu vou pôr o vídeo no card aí, para quem quiser assistir, ver que esse Renegade veio pronto para a batalha, e veio pronto para atender o público da isenção. Beleza? Falei aqui das questões frontais, daquelas que são de dirigibilidade, daquelas que são em relação ao conforto, agora eu vou falar de tecnologia. Esse carro tem uma coisa bem interessante. De série também, controle de tração e estabilidade. Está vendo ali? Você pode desacionar, se você quiser, no barro, por exemplo, numa pista off-road, ou em uma rua de paralelepípedo, que você precisa de mais torque na frente, lá, o que você faz? Desliga, desativa, e ele joga mais torque para as rodas dianteiras. É muito legal isso, e você vem de série. Outra coisa interessante, sistema start-stop, de 7% a 10% de economia. Ué, o que isso quer dizer? Você para o carro, simplesmente vai desligar, e aí ele entra no modo onde, a cada vez que o carro para e desliga, o motor continua, óbvio, a eletrônica está ativa, você deu o pezinho no acelerador, ele ativa e já sai andando. Estamos falando de segundos, milissegundos para ter essa ativação. Isso gera 10% de economia, legal? Ah, Tiago, economia, o Renegade é um carro com 140 cavalos, 139 cavalos, é um carro que vem com quase 20 de torque, certo? E é um carro que te entrega potência. Porém, não é um carro que vai gastar um absurdo. Tudo vai depender do como é o protocolo de tocada. Como é que você toca o carro? Você fica lá cortando giros, 7 mil giros, cara, vai fazer 4 ou menos. Agora não, você trabalha numa transição suave, macia, o carro vai trazer bons números. É legal dizer que o que faz os números de autonomia é você. O Inmetro fala em 6, 6 no etanol e 10 na gasolina. É um número fantástico para 140 cavalos e 8,6 na estrada e 12 na estrada. É um número fantástico pelo que o carro te entrega. Eu vou mostrar aqui. Porém, você vai ter um número muito melhor. Sabe por quê? 6,9, tá gente? 7 no etanol. E você vai ter um número melhor. Porque você não vai tocar o carro acelerando uma barbaridade. Ele consegue, em baixas rotações, ter um consumo menor. Tudo vai depender, obviamente, de quem está andando. Se for o Thiago, aí vai fazer menos que 5, porque eu cutuco mesmo e gosto de acelerar. Então, para você que quer andar do jeito certinho, vai fazer mais que 6,9. Beleza? Capacidade, 320 litros no porta-mala. Com, agora, tem um aspecto legal. Aqui, você pode comprar as barras. Esse já está instalado, ok? Esse é o carro da isenção com as barras. Você pode comprar as barras e colocar um acessório chamado Jet Bag. Jet Bag traz 380 litros de capacidade adicional ao seu porta-malas. Isso é muito, muito, muito legal para quem vai viajar, para quem usa o carro e precisa de espaço. Tá bom? Falei lá dentro, agora quero falar aqui fora. Sabe o que o seu Renegade, esse aqui tem, já no carro da isenção? Ó, vou abaixar aqui, porque isso é muito legal de dizer. Olha, porque nem todos os modelos vão te entregar isso. Os quatro eixos, os quatro eixos, trabalham de modo independente. Eles copiam as imperfeições do solo para não transferir para o cockpit. Ou seja, suspensão independente nos quatro eixos. Outra coisa legal, que só o Renegade vai te entregar, além da suspensão, você vai ter freio a disco nas quatro rodas. Atrelado ao sistema que controla eletronicamente, controle de tração e estabilidade e mais um anticapotamento. Então aqui você tem um bunker. Você tem um carro seguro, um carro efetivo e um carro feito para atender a todas as limitações. Eu estou falando de um cadeirante, eu estou falando de um não condutor. Estou falando como o meu amigo Esdras, tetrapléxico, que pilota o seu Renegade e saiu da concessionária pilotando até Campinas. Veio de Campinas para São Paulo buscar o seu Renegade PCD. Então, essa composição, essa construção do carro, eu acho que você não vai ter em outras marcas. E é legal avaliar isso. Você tem uma outra coisa, eu falei do acabamento soft touch, os porta-objetos, eles estão em todo o Renegade. Já no carro da isenção você já tem. Porta-objetos, você vai ter aqui, olha que legal. Um conjunto aqui, um bloco aqui, mais dois cup holders aqui, mais um porta-carteiras aqui, mais aqui também você tem ele. E aqui ele vem para frente, tá gente? O descansa-braço, você traz ele para frente. Você vai ter nas laterais de porta também, para poder colocar os objetos. Nas laterais superiores também. E vai ter ali, olha, um porta-óculos, olha que legal. Tá vendo lá? Porta-óculos. Fantástico. Tudo isso de série e integrado. Então, é bacana dizer, além do acabamento soft touch, tudo que você tem no Limited, nas demais versões, você tem aqui também. São quatro opções de cores. Legal dizer que você vai pintar em duas cores metálicas, como o preto carbon que está aqui, em duas cores sólidas, como o vermelho e o branco. Você tem, além desse, o silver billet, o prata, que entra nas quatro cores. Três anos de garantia. E agora vem o melhor. Primeira revisão com 12 mil quilômetros e o valor fixo de R$ 434. Quer pegar uma outra que só aqui você tem? Vem fazer a isenção, porque aqui você tem ou a isenção como cortesia, ou, olha só, isenção como cortesia e presente de Natal. Só aqui na Jeep Aricanduva, as três primeiras revisões. Olha isso. De 10, 20, são 12, né? A cada 12 mil, 22 e 32 mil. Sabe o que você vai ter aqui? 20% de desconto só aqui na Jeep Aricanduva. Então, você vai ter a possibilidade da isenção ou cortesia. Se quiser, está com a isenção pronta. O banco em couro está mantido. E ainda, 20% de desconto nas três primeiras revisões. É só o Papai Noel que está trazendo isso para você. Olha, hoje eu estou fazendo vídeo aqui solo, mas porque o parceiro não para de atender. E eu quero convidar ele para falar um pouquinho para a gente. Olha lá. E aí, tudo bem? Como é que está? Gente, obrigado pelo ano. Obrigado pela passagem daqui. Gente, obrigado por tudo. Mas vem no final de semana. Nós queremos atender vocês. Amanhã, das 9 às 19. E domingo, das 10 às 18. Vem, vem fazer o Test Drive. Traz a família. Isso aí. Vem com dúvida. Não está com dúvida não, Cid? Vem para cá. Vem para a gente. Traz ou manda, se quiser, manda o zap do Voltinho. Isso aí. É o 9... 4786-7670. 11. 11. Só para falar. Você está no interior de São Paulo? Pode vir. Por quê? Eu estava aqui na mesa agora. O pessoal do Litoral Sul. Está aí com a gente. Praia Grande está sempre aí. Salve, mamãe. Está lá em Peruíbe. Terra boa. O pessoal que está no litoral de São Paulo e fala assim, irmão, mas eu vou ter que subir para tirar dúvida? Bate a foto, manda no WhatsApp. A gente atende você aqui também pelo WhatsApp. E só vem buscar o carro como ele fez. Isso aí. E vai ter, ó, bancos em couro, 20% nas três primeiras revisões e ainda se quiser, ah, não quero couro, a revisão é cortesia. E detalhe, o melhor atendimento de São Paulo é aqui. É isso aí, vem. Valeu, Voltinho. Obrigado. Obrigado, gente. Pelo com Deus. Obrigado a todos que estão conectados. Obrigado a você pelo atendimento primoroso. Que é isso. Aos seus consultores que, pô, a galera corre junto. O pessoal atende com carinho. É legal falar que no final de semana eles têm um programa que é assim, ó. Todo mundo aqui atende o público PCD. Aqui não tem mimimi, conversinha, não tem que marcar hora nem nada. Quer fazer test drive? Aqui. Aí como que é? No final de semana eles colocam um piloto de teste para andar com vocês na rua. Então tem todos os consultores para atender e um piloto para te acompanhar no seu test drive. Um aparato legal aí. É legal demais. E tem o Flex Diesel também. Também. Então fechou. Mais uma vez, cara. Obrigado. Obrigadão, hein. Eu espero te ver ainda esse ano, viu? Vamos tentar, porque o homem está saindo de férias aí, ó. Obrigado. Valeu, Valtinho. Bom, então eu vou seguindo aqui, gente. Falando do que vem na isenção. A isenção, hoje, são 45 dias. Lembra que a despressurização das fábricas é normal nesse período. Eles diminuem a produção. Tiago, mas se eu quiser entrar com o meu pedido agora, manda um WhatsApp lá para o Valtinho. Ele põe para rodar e depois você só vem buscar o carro em 45 dias. Falei tudo que o Renegade tem. Falei dos presentes que só aqui na Jeep Aricanduva você vai ter. E agora eu quero falar para você que não tem a isenção, mas quer comprar o Renegade. Ah, você quer comprar esse? Exatamente esse. Olha só. Jeep Aricanduva é demais, né? Quer comprar o carro da isenção? É 54,662. Não tem direito à isenção? Fica tranquilo. Porque aqui, ó, você vai pagar, neste Renegade, você acredita? 73,9. Fechou? Dá tempo ainda, vem para cá. Eu vou encerrar esse vídeo que era específico para falar de isenção. E quero finalizar falando de uma outra coisa, que é muito importante. Já que nós estamos encerrando o ano, eu vou aqui com ela, a dona Miriam, falar dos acessórios. Miriam, tudo bem? Nós estamos ao vivo aqui. A Miriam... Ah, ela fica tímida. Ah, eu não quero falar. Ah, mas tem que falar. Sabe por quê, Miriam? O pessoal precisa de informação. É isso aí. Vamos ajudar a galera que está aqui no extremo leste ou quem está no litoral e vem subir a serra e quer um atendimento bom em São Paulo. A Alparts vem com uma infinidade de possibilidades, né? As pessoas que já compraram o carro da isenção e ainda não assessorizaram, elas podem fazer com você? Com certeza. Com certeza. Elas podem parcelar e fica sempre aquela dúvida, né? Ah, o carro vem sem o multimídio. Vem sem o multimídio. Aí eu tenho a opção de tela de 5, 7... 7 e 9. 9. Todas Android Auto. Todas Android, Play Store, espelhamento, câmera de ré, câmera dianteira, completa. Olha isso, completa. E vamos dar uma palhinha para a galera. Por exemplo, eu quero fazer em 10. Eu consigo fazer em 10? Consegue. Tem uma ideia? Por exemplo, uma tela hoje, vamos falar, a partir de quanto? A tela hoje é a partir de 3,900, né? Tá, então 390 pila. Mano, 390 reais é barato. Por quê? Você está fazendo dentro da concessionária, mantendo a garantia do seu carro. É importante falar isso, porque não dá para fazer em qualquer lugar. E às vezes, Miriam, vai para a internet, ah, eu achei por 3,700. Ah, esquece. Aí não vem instalado, o cliente tem que instalar. Tem que pagar mais a mão de obra, mais câmera dianteira, tem que pagar um monte de coisa. E aqui não, está tudo incluso. Aqui é completo. Gente, como é que eu faço, Tiago? Agora eu estou interessado e quero falar. Quer falar? Ah, o Parts está aqui na Avenida Aricanduva, 4999. Ah, Tiago, eu posso levar meu carro aí? Pode. E eu quero falar com a Miriam para fazer um orçamento, porque eu não quero só mídia. Eu quero as barras e quero o protetor de porta, que esse não pode sair da loja sem ele. É um pecado. Porque o povo bate mesmo, né? Vai no shopping, aí pum, dá no prédio daquela quicadinha, aí já era. Então, Miriam, para quem quer falar com você? É no DDD 11. 9, 59, 80, 20, 70. Pensa que são 30 anos, 30 anos de All Parts, 30 anos de acessórios genuínos e uma experiência absurda no que diz respeito aos padrões das montadoras. É verdade. Esse é o padrão All Parts e está tudo aqui na Jeep. Tudo original. Tudo original. É isso aí. Ó, gostou? Fala com a Miriam. Eu vou te mostrar ali. Miriam, obrigado, viu? Obrigada. Eu acho que você não te viu. Bom Natal. Pela nós. Um 2020 com muita, muita, muita saúde para a gente acelerar pesado aqui na Aricanduva. Fechou? Sim. Valeu? Ó, obrigado, Miriam. Obrigado. Eu vou seguir aqui, gente, ó. Esse é o display da Miriam. Ó, que legal. Os tapetes genuínos, as telas que ela falou. Ó, encosto para a tela traseira, protetor lá para o seu porta-mala, as malinhas laterais. Ó, os frisos que a gente falou estão aqui. Tudo isso, gente, tudo isso, você pode instalar aqui na Aricanduva 4999. Tá bom? Não perde tempo. Vem para cá. O melhor negócio Jeep de São Paulo está aqui. Eu vou te dizer que, não à toa, é o maior grupo Jeep do Brasil. É uma honra ter essa parceria e é uma honra poder estar na sua telinha. Alguns inscritos no canal estão nos mandando as mensagens. Ah, eu não estou recebendo as notificações. Se você está em dúvida, vai agora lá no botãozinho inscrever-se. Ele vai estar em vermelho. Você se inscreve. Se ele já estiver no branquinho, você já está inscrito. E não esquece do lado de ativar o sininho. Tá bom? Fica conectado, porque hoje eu ainda volto com mais dois blocos. Um de zero e um de seminovos aqui no melhor negócio Jeep de São Paulo. Jeep Aricanduva. Tchau, tchau.